Outra vez eu cheguei tarde e te encontro a acordar E me olha com desejos, mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém e o sono de outra cama Mas me olha com ternura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto, os lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa e também a te encontrei Descobri que eu te amo quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me defona É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade A sua magia Eu sei, hoje eu sei, hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora